A definição de Lázaro Lázaro, irmão de Marta e Maria O Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente Suas irmãs mandaram avisar Jesus Mas ele disse Essa doença não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Mas ficou ainda dois dias no lugar onde estava Só depois disso, resolveu ir até Betânia Que ficava perto de Jerusalém Quando chegou a Betânia Já fazia quatro dias que Lázaro estava na sepultura Muitos dos judeus tinham ido conselhar Marta e Maria Quando Marta soube que Jesus vinha Foi encontrá-lo no caminho Maria ficou a sentar em casa Marta disse a Jesus Senhor, se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas também sei agora que tudo que o Senhor pediu a Deus Ele te concederá Jesus entrou em casa Jesus entrou na aldeia Maria e os amigos que tinham ouvido de Jerusalém Para consolá-las Chegaram onde Jesus estava Maria lançou-se aos seus pés Senhor, se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Quando Jesus a viu chorar Se emocionou e também chorou Algumas pessoas disseram Ei, não tem curado o lembroso Não podia ir Se abrir os olhos ao cego Fazer com que Lázaro não morresse Jesus ficou profundamente Emocionado Jesus foi até o seu púnculo Que era uma caverna com uma pedra na porta E disse Tirem a pedra Mas Marta disse Senhor, será mal Porque já morreu há quatro dias Há quatro dias Não te disse Diz-lhe Jesus Não te disse que se acreditava Verá segura a glória de Deus E Jesus levantando os olhos para o céu Disse Pai, graças ao Senhor por ter me ouvido Sei que sempre me ouve Mas eu disse que isso é por causa da multidão que está ao redor Para que dizem que o Senhor me enviou Por ter dito isso, gritou Lázaro, sai para fora E Lázaro saiu vivo A minha mamãe disse Que a morte é mesmo muito triste Mas também disse Que nós podemos ter esperança Porque a morte é como um sono E um dia, quando Jesus voltar Ele irá ressuscitar Todos que foram bons aqui na terra Assim como ele fez com seu amigo Lázaro Mãe, eu sou bofinha, né?